Deputado e pastor, não se esquece, se hereja, esse dissimulado que está entre aqueles que levantaram essa bandeira em defesa de um Jesus político, de um chamado cristão na política, porque ele é uma espécie de anticristo como os demais. Um covarde, um duas caras, porque está abandonando Bolsonaro agora, que ele com os outros ajudou a ungir, a consagrar, como sendo um representante dos evangélicos, como sendo aquele cara que iria lutar pela pátria, família, uma direita conservadora, que agora se dissolveu, que ele também não tem mais interesse como os demais e está abandonando e dando fora. Ele me pega, vai e me dirige a palavra para o Lula, o chamando de meu presidente, dizendo que Deus está usando o Lula na política, dando a Lula um lugar na mesa da comunhão e vai e ora para um outro anticristo. Um anticristo que lá atrás, Lula, ele chamou de vagabundo, ele chamou de bandido, ele chamou, como também os demais, de ladrão. Quero dizer, para vagabundos igual a Lula! Agora tem um detalhe, ele me vai e atribuiu ao Lula o mérito de ter aprovado e sancionado a lei da liberdade religiosa. Ele mente e faz uma falsa propaganda eleitoral para o Lula nessa oraçãozinha dele aí. Uma lei que já existe na Constituição, que ela não depende do PT nem do Lula para existir, vamos dizer assim. E ele vai e mente, esse oportunista. Agora, senhores, se Lula deu um dia para o pastor, um dia para a música gospel, deu uma cartada de aproximação com os evangélicos cuja o deputado e o pastor aí está sendo mediador agora. Os senhores precisam entender e compreender que política é isso, ele é cínica, ele é suja, ele é dissimulada, ele é manipuladora. Mas evangelho não, evangelho não é isso, Jesus não é isso. Esses caras estão destruindo a igreja, esses caras estão destruindo o evangelho com cada atitude política que eles representam, seja da direita ou da esquerda.